Meus amigos, minhas amigas, a Universidade Federal do Acre abre a quarta chamada para o preenchimento de vagas nos cursos da instituição. São 507 vagas remanescentes. A UFAC também divulgou o percentual de alunos agrianos já selecionados até aqui. Ao contrário dos anos anteriores, este ano, 92% dos acadêmicos são do próprio Estado. Marilson Maia. Olha, de hoje até quarta-feira, a Universidade Federal do Acre está fazendo a quarta chamada para os cursos que ainda não foram preenchidos pela instituição de ensino, pela faculdade, pela UFAC. E um outro detalhe importante também, que nós devemos abordar, inclusive frisar aqui, é que mais de 92% este ano das vagas preenchidas pelo SISU foram ocupadas por candidatos acreanos. O SISU, que inclusive é o meio que a Universidade adere, que é feita a seleção através do processo de seleção do Enem. Aqui ao meu lado, a pró-reitora de graduação da UFAC, Socorro Nery, que pode nos dar mais detalhes. Inclusive, do total de 1.580 vagas, 67% preenchidas, faltam 507 vagas a serem preenchidas pelos cursos que ainda não foram preenchidos. Por isso, inclusive, a pró-reitora há necessidade de se fazer a quarta chamada. Sim, nós estamos realizando, a partir de hoje, a quarta chamada, de hoje até quarta-feira. Esses estudantes chamados no nosso edital de matrícula deverão comparecer, aqui é o bloco da pró-reitoria de graduação, portando a documentação exigida no edital de matrícula, de modo a não perder essas vagas. Essas vagas que não foram preenchidas agora, certamente constarão de uma quinta chamada. E é bom lembrar que esse é um processo natural entre as universidades brasileiras, que aderiram ao SISU, e no nosso caso não é diferente, e que isso não significa, de forma alguma, um demérito para a nossa instituição. Muito pelo contrário, é uma vez que nós tivemos mais de 60 mil candidatos que concorreram às 2.010 vagas da UFAC, sendo que 67% dessas vagas já estão preenchidas. É um processo, portanto, natural. O que as pessoas devem fazer? Nesse momento, quem ainda não está na quarta chamada, deve aguardar o lançamento da quinta chamada, porque é provável, inclusive, que não se preencham todas as vagas com essa quarta chamada. Agora, quem está na quarta chamada deve, de fato, vir aqui e efetivar a sua matrícula para não perder essa vaga. Então, outra notícia importante, inclusive, algo que não estava acontecendo exatamente assim nos anos anteriores, é com relação às vagas preenchidas pelo SISU, 92%, mais de 92% de pessoas daqui do Acre, residentes do Acre. Sim, isso é algo que nos deixou também muito contentes. São dados ainda preliminares, porque se referem, então, somente às vagas já preenchidas. Nós temos essas vagas agora a serem preenchidas. Não é possível que esse percentual se altere, mas isso é muito superior ao verificado no ano anterior, quando se tinha aderido somente ao Enem. Com a aderisão ao Enem e ao SISU, nós verificamos, então, que mais de 93% do campus Rio Branco e mais de 92% no campus Floresta, dos já matriculados, são residentes no Acre. É claro que há situações, como, por exemplo, o curso de medicina, em que nós tivemos até agora somente dois alunos matriculados que são residentes no Acre. Agora, essa é uma situação que já se verifica desde a primeira entrada no curso de medicina. Quer dizer, não é uma situação nova, advinda, do Enem ou da adesão ao SISU. É uma situação que já se verifica em vestibulares anteriores, inclusive. Olha, aqui na sala das matrículas a movimentação, inclusive, é um pouco grande, porque as pessoas já estão buscando, já estão procurando fazerem todo o processo para este ano começarem a estudar os cursos almejados. Aqui ao meu lado, a Heloísa Reis, que é estudante, também trabalha, inclusive, e que por quatro anos, Heloísa, você tentou chegar onde chegou agora e um grande sonho foi realizado. Com certeza, agora eu estou muito feliz, eu tenho que aproveitar muito essa chance e eu vou dar tudo de mim agora. O curso que você tentou? História, isso. Sonho realizado. Um sonho totalmente realizado agora, eu estou muito feliz, a família é toda feliz e foi muito esperado esse momento. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.